Essa semana agora que vai entrar, vamos mais devagar né, que hora? Segunda-feira eu levantei, imagina se o advogado levantou essa hora, que hora que os diretores levantaram? O advogado levantou, nas segundas 4, na terça as 4 da manhã, na quarta as 6, na quinta as 5 e na sexta as 5. Tá bom né, tá de boa medida né? Ele tá levantando bem cedo viu? Não, mas ele tá chorando a tolo, porque ele dormiu e os diretores amanheciam no quarto de casa. Bom, isso é verdade também. Bom, vamos lá. É importante aí lembrar a todo mundo que a partir do ano que vem tem o plano de transferência da TRBR, tem o plano de transferência da Faurecia, que ainda o sindicato vai estar negociando com os trabalhadores dessas empresas, dependente de abono, dependente de nada. Eu quero dizer a todos os diretores do sindicato, a todos os trabalhadores, que esses movimentos de greve, é claro que tenham certeza, o sindicato consulta o jurídico, pode ter certeza, o sindicato não faz nada da cabeça dele, consulta o jurídico sim, até para ele ter as iniciativas que ele precisa fazer, a viabilidade. Graças a Deus tudo deu certo. Então agradecer a todos os diretores, agradecer a todos os trabalhadores que se empenharam e tiveram o eixo. Quanto a CONFAB, o que eu posso dizer no presente momento é o seguinte, teremos novidades, acompanhem, fiquem em pró, temos já novidades. A diretoria da CONFAB, dos diretores, dos diretores do sindicato, a diretoria do sindicato da CONFAB, nós estamos em constante conversa, estamos reunindo para promover novidades para vocês em breve. Acompanhem que em breve vai ter novidades e vai ser importante para todos. Acompanhem que em breve vai ter novidades e vai ter novidades.